Essa aqui é a Monalisa, é um dos carros mais icônicos do mundo do Drift E se você já assistiu o Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio Eu tenho certeza que você conhece esse carro E no vídeo de hoje eu vou fazer ele de controle remoto E pra fazer isso, tudo o que eu preciso tá nessa caixa Começando aqui por esse pacote, esse daqui vai ser o aerofólio que eu vou usar Aerofóliozão enorme, parece uma mesa, mano Aqui, uma das partes mais importantes e a que eu tive mais dificuldade de encontrar São as rodas Dá uma olhada na perfeição dessas rodas São exatamente as rodas do carro do filme Tem o mesmo número de raios, os detalhes são exatamente os mesmos do carro do filme A única diferença é que ela é um pouquinho mais escura Essa daqui tá mais pro preto do que pro cinza É a do carro, tá muito mais pro cinza Mas isso não vai ser problema E o mais importante, a bolha É ela que a gente vai usar pra ter toda a base aí Então, como vocês podem ver, ela tá transparente E ela vem transparente assim porque a gente pode escolher a pintura que vai fazer e tal Esse daqui é um Nissan Silva S15 e é o que a gente vai usar É exatamente o mesmo carro aqui do carro do filme Nessa caixinha aqui a gente vai ter as tintas Eu tenho aqui fitas de máscara E aqui tem as tintas PS59 e laranja PS7 E além das três, eu vou usar também aqui essa preta e branca PS1 e PS5 Essa branca aqui foi o que sobrou do golzinho E a preta também A minha ideia é chegar o mais próximo possível do carro do filme Com todos os detalhes Tudo feito de um jeito muito perfeito Então eu quero fazer isso aqui com muita calma Tudo no detalhe E vocês vão acompanhar isso comigo Outra coisa são as máscaras Esses daqui são os adesivos que eu vou usar pra fazer a máscara Já que eu vou fazer esses adesivos aqui do capô Pintado Eu não vou fazer adesivo dessa vez Porque, sinceramente, no Skyline aqui não foi uma boa escolha Esses adesivos não tem uma qualidade legal E ficam saindo com muita facilidade Então eu prefiro fazer pintando mesmo com máscara O chassi que eu vou usar vai ser esse aqui Ele é um chassi muito bom Mas ele tem um problema Que é o motor A posição do motor tá num lugar muito ruim Praticamente eu não consigo colocar as bolhas que eu quero aqui Porque fica sempre muito torto Não fica numa altura legal Então eu vou fazer uma alteração aqui Onde eu vou inverter a transmissão do carrinho Esse motor vai vir aqui pra frente E a gente vai ter um espaço mais livre aqui Pra poder colocar qualquer bolha aqui em cima com facilidade Então vamos fazer essa alteração E depois a gente já vai cortar a bolha E encaixar no carrinho pra vocês verem como ela vai ficar Posicionada no carrinho com mais perfeição possível Pra resolver isso Eu tenho essas peças aqui Que são feitas em impressora 3D Vocês podem ver aqui São chamadas de upper deck Eu vou substituir essa peça aqui Por essa Porque quando eu inverter a transmissão Essa peça aqui não vai caber aqui mais Então eu preciso que essa aqui entre no lugar Então vamos lá Vou mostrar pra vocês como é esse processo O chassi já tá quase todo desmontado Já tirei aqui o ESC O motor ainda tá aqui Mas ele não vai precisar sair daqui Eu vou inverter toda essa peça aqui Central da transmissão E o motor vai vir aqui pra frente Nessa posição aqui A peça do ESC vai pra trás Então meio que eu simplesmente vou inverter Toda essa parada aqui Pra gente ter uma liberdade de espaço maior Bem aqui Aonde tá o motor É ele que tá impedindo de colocar a bolha do jeito certo A suspensão fica toda do jeito errado aqui O carrinho tá com desempenho muito mais baixo Por causa disso E é por isso que eu tô fazendo isso Então vamos lá Agora eu vou terminar de tirar esse parafuso E inverter Beleza então Instalado aqui Vocês podem ver que o motor já tá invertido Já tá aqui pra frente Aqui atrás também Já consegui colocar aqui a parada que vai ESC E agora é só conectar tudo Também vou aproveitar já pra instalar aqui O novo Upper Deck Bora lá Então esse aqui é o resultado Se liga só Eu mudei o ESC aqui pra frente Porque atrás Ele ainda tava dando problema Tava impedindo que eu colocasse a bolha aqui Então eu mudei ele aqui pra frente Agora tem todo o espaço aqui pra bolha apoiar E fica sem problemas aqui Não vai encostar no motor nem nada E também mudei aqui a suspensão pra trás Mudou bastante a telemetria do carrinho Ele vai andar muito melhor na minha opinião Então vamos ter que ver isso aí nos testes Então agora a gente vai cortar a bolha E vamos ver se ela vai encaixar legal ali Eu acho que vai Bora lá começar a cortar E primeiro olha só Preciso fazer o corte bem aqui Nessa marcação que já vem aqui na bolha Então olha só Eu vou marcando com calma Eu não preciso cortar tudo Então eu vou marcando, marcando, marcando Até o final E eu faço isso em seções Agora eu corto aqui Tudo que eu preciso fazer É quebrar aqui Aonde tá a marcação Olha só Aí ela vai quebrar certinho Vai ficar um corte bem perfeito Viu só? Olha só como ficou bem feitinho O corte tá perfeito Qualquer tipo de imperfeição A gente pode corrigir com lixa Mas nesse caso aqui não vai precisar Então agora eu vou fazendo o resto da bolha E depois a gente já vai partir pra máscara E depois da máscara já vem a pintura Bora lá E esse aqui é o resultado da bolha cortada Se liga só Ficou perfeito, velho Tá encaixando melhor do que o próprio Skyline Bem cortadinha Cortei com cuidado Então vamos lá Agora é hora de fazer a máscara Olha só, pessoal Já cortei aqui pra vocês verem Essa parte daqui E como vocês podem ver Tá ao contrário, né? Ele tá invertido Só que isso é intencional Por quê? Como eu vou fazer a máscara por dentro Quando eu colocar aqui colado Olha só como é que vai ficar Vai ficar do jeito certo daí Aí eu vou cortar E tirar essa parte preta Que é a parte do desenho Do desenho E vai ficar só a parte externa do desenho Que ela vai servir como máscara E eu vou usar tinta branca daí Pra pintar aqui no capô Eu preciso posicionar tudo certinho aqui Vou fazer tudo com calma E com muita paciência Porque eu quero que fique perfeito E eu não quero errar Bom, depois de um tempo Deixei de lado aqui As máscaras dos adesivos Porque tá um pouco complicado Eles são muito pequenos E tá difícil de cortar Com essa faquinha Então eu vou pensar Em alguma ideia melhor Pra cortar isso aqui Enquanto isso Eu já andei fazendo aqui As faixas Os farol e tal Todas essas máscaras Que são mais fáceis de fazer Tá ficando legal Vai ser bem complicado Que eu quero fazer bem detalhado Mas vamos ver como é que vai ficar Bom, depois de três dias E muitas tentativas Pra tentar resolver o problema Da máscara aqui Dos adesivos Finalmente eu encontrei um jeito E eu acho que vai ficar perfeito Eu fiz alguns testes Olha só O primeiro é esse aqui Eu fiz esse daqui Com o próprio adesivo Que é um desses aqui Eu usei essa faquinha pra cortar E como foi manualmente Não ficou com detalhe muito perfeito Olha só Ele tá bem... Bem mal recortado, sabe? Não ficou legal A segunda foi com A própria fita de máscara Que é essa fita amarela aqui Ele também não ficou legal Ainda ficou melhor do que o outro Mas não ficou legal Olha só Ele tá bom Mas não tá com o recorte perfeito E a última opção E a melhor Eu fiz com esses adesivos aqui São esses adesivos pretos Eles são cortados direto Na impressora Então a impressora já fez o corte Eu não sei se vocês conseguem ver No detalhe aí Mas tem o corte aqui A marca do adesivo Então eu usei esse Pra fazer essa máscara aqui E sinceramente Eu acho que não tem como ficar melhor Cara Tá muito bem recortado Tá com... O nível do detalhe tá muito bom Então eu vou usar essa técnica aqui Com esses adesivos Pra fazer na bolha Então vamos lá Vou fazer aqui Vou mostrar pra vocês Como que vai ser feito Primeiro de tudo Eu vou separar a parte Que eu vou usar Depois eu preciso tirar A parte do adesivo Que vai ficar vazada Pra pintura ser feita Daí eu uso uma fita Pra tirar esse adesivo Sem perder nenhum detalhe Ou proporção original Posiciono na bolha Colo do jeito que eu achar certo E aí eu já vou remover A fita branca Beleza Então terminei aqui A parte da máscara branca Olha só como ficou Agora é só passar A primeira de mão de tinta Fiz aqui do lado também E aqui atrás Vou lá agora então Da primeira de mão de tinta Que é a parte branca A primeira parte Que a gente vai pintar Tinta branca aplicada Olha só como que ficou Eu curti demais o resultado Até os adesivos mais pequenos Ficaram legais Mas agora a gente tem que continuar Então eu vou fazer a remoção Dessa máscara aqui Pra poder fazer a parte preta Depois da parte preta Eu vou pintar essa parte laranja E depois a parte azul E por último Eu vou fazer a pintura Das borrachas dos vidros Que vão ser feitas Pelo lado de fora da bolha Pra dar um efeito fosso Agora é só tirar A película de proteção da bolha E o resultado final é isso Então vamos lá Tá na hora aqui Da gente gravar Ele andando Manos Olha só Caraca Ficou lindo demais Pô Eu gostei muito do resultado Achei que ficou muito louco Esse aerofólio aqui Combinou demais com ele E a roda então Perfeita cara Isso tá muito louco Tá muito louco Agora resolveu Agora resolveu Agora resolveu Se você quer ver mais vídeos como esse Se inscreve no canal E compartilhe esse vídeo Com o seu amigo Pra mostrar essa Mona Lisa linda Que eu fiz aí O link das peças Pra montar uma igual Vai tá no comentário fixado É isso E até o próximo vídeo Valeu